Estamos indo para a roça. Conseguimos sair, eu e o Jumar. Estamos indo para a roça. Ô samba, vale boa tarde. Fala aí, Jumar. Tudo boa tarde? Bom dia, bom dia, tudo bem? Estamos aqui em mais uma viagem, eu e a minha irmã. E vamos que vamos. Vamos soltar o pau. Vamos soltar o pau. Olha a estrada, que maravilha. Está livre a estrada. Um sol de brigadeiro, um para cada um, uma delícia. Um sol de rachar o pouco. Uma delícia, pessoal. Estamos aqui, o Jumar está com o carrão dele. Eu deixei o meu pão Zezinho lá, descansando na casa dele. Estamos aqui, pé na estrada. Olha eu aqui, olha eu aqui para vocês. Olha eu aqui. Eu e o Jumar. Eu e o Jumar. Vem sair, pessoal. Vamos que vamos chegar na roça, fazer live, fazer vídeo. Vê a filha, vê o genro, o neto, vê os cachorros. Oi, delícia. Vamos que vamos para a roça. Cachorro não tem nada. Graças a Deus. Você não reparou, mas tem cachorrozinho. estimated. Moab conflete. Eu vou... nein?